Não tinha nada de praça, só o mato. Brinquedos quebrados, o campo de futebol, ele vivia, era uma piscina, não era mais um campo. A gente vinha no balanço aqui, já caiu uma ponta, a gente tinha que amarrar, improvisar. Quando a gente começa a fazer o sonho de tudo que a comunidade quer fazer, a gente não acredita que seja possível ser realizado. E daqui a pouco você vê uma verdadeira transformação, é super interessante. Foi feita toda a remodelização da praça, toda a reforma dos equipamentos, iluminação pública nova. Agora ela está ficando mais colorida. Eles sonharam isso, e ver isso aqui acontecendo com as crianças, eu acho que não tem preço. Isso é muito emocionante e gratificante. A gente escolheu essa praça aqui porque a gente entendeu que os moradores aqui do entorno queriam que acontecessem mais relações entre os vizinhos. É o nosso dia de realizar sonhos, juntar a comunidade, conectar a comunidade em torno da revitalização de um espaço que é de uso comum. O que eu acho que é o principal ligado desse projeto é que a gente deixa aqui uma comunidade unida, uma comunidade empoderada. Não são mais vizinhos morando isoladamente. É uma comunidade de fato. Isso é um bem-estar social para o bairro. Isso é de suma importância. Isso faz com que a gente cresça e cresça a comunidade no geral. Eu gostaria que essas coisas tenham feito muito mais em cidades como Lima e na minha cidade, no Peru. Participar de um projeto social como esse, ainda para mais espaço público, faz com que eu me sinta super útil porque sempre tive uma vontade muito grande de trabalhar com as pessoas. Eu acho que elas são as principais que sabem o que elas querem para a cidade delas, para a praça, para os espaços que elas usam. Faz um bem danado para a alma a gente estar aqui. Você sai super cansado, mas ao mesmo tempo de alma lavada e muito feliz de estar participando dessa transformação. A gente tem muita força enquanto a gente está em grupo. O poder de toda essa galera aqui muda o mundo. Isso muda o mundo. O poder de toda essa galera muda o mundo. O poder de toda essa galera muda o mundo. O poder de toda essa galera muda o mundo. O poder de toda essa galera muda o mundo. O poder de toda essa galera muda o mundo. O poder de toda essa galera muda o mundo. O poder de toda essa galera muda o mundo. O poder de toda essa galera muda o mundo. O poder de toda essa galera muda o mundo. O poder de toda essa galera muda o mundo. O poder de toda essa galera muda o mundo. A CIDADE NO BRASIL